Eu não esqueci o que vivi, só a teu lado Recordações, desilusões do meu passado Cara morena, pouca pequena, que beijei O que sentiste ou me mentiste, eu já nem sei Foi em segredo e muito a medo, com muito ardor Te confessei e te jurei, o meu amor Nada ficou, tudo passou e já morreu Riste de mim, mas mesmo assim, amor sou teu Eu não esqueci o que vivi, só a teu lado Recordações, desilusões do meu passado Cara morena, pouca pequena, que beijei O que sentiste ou me mentiste, eu já nem sei Foi em segredo e muito a medo, com muito ardor Que confessei e te jurei, o meu amor Nada ficou, tudo passou e já morreu Riste de mim, mas mesmo assim, amor sou teu Riste de mim, mas mesmo assim, amor sou teu Riste de mim, mas mesmo assim, amor sou teu Riste de mim, mas mesmo assim, amor sou teu Riste de mim, mas mesmo assim, amor sou teu